Todo mundo conhece, hein? Mais ou menos assim, ó Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil A gente tem meu coração Sem você Eu devo ter vida, minha história Só fez sentido Quando eu descer seus olhos Só fala assim E não leva a nem o que eu pensei Se às vezes respondem você Me encaixou Lembra pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Como a forma de explicar Simbora! Foi sem você que eu pude viver E não é fácil de me sentir Meu coração Me inspirou E não é fácil de me sentir Seu amor Mas eu não sei se é Eu fui sem você que eu pude entender E não é fácil de me sentir Seu coração me diz que não Eu não consigo viver Em você Eu fui sem você Minha história só fez sentido Quando te conheci em seus olhos Suas sagradas que me levam ao tempo que você tem Se às vezes me esconde Meu coração me diz que não Meu coração me diz que não Eu não consigo viver Em você Sem você Foi sem você Que eu pude entender E não é fácil de me sentir Meu coração me diz que não Eu não consigo viver Sem você Eu não consigo viver De você Eu não consigo viver De você Eu não consigo viver Eu nunca consigo viver Eu não consigo viver Música Eu não sou nada Sem você Sem você